Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Aqui é Ed Soares mais uma vez e eu venho, dessa feita, fazer uma postagem diferente, uma postagem com vídeo, com o fim de esclarecer algumas mentiras que estão sendo colocadas, arroladas, jogadas na população, tá? Pra população. Na segunda-feira última eu fiz uma postagem titulada Quem você votaria para prefeito de Barreiros se as eleições fossem hoje? E os nomes que eu coloquei como opção foram Beto da Sensação, João Baleia, Toinho da Coca, Eli Mário Mello, Carlinhos da Pedreira e ainda coloquei embaixo nenhum, nenhum deles, e a outra opção que seria Indeciso. Divulguei essa postagem, como geralmente eu faço nas redes sociais, a partir de meus canais e logo mais, por volta de umas dez e poucas, fui à rua. Resolviu umas questões particulares. Quando eu estou na rua, a Camila da Rua, antes eu recebi uma informação, que a informação dizia o seguinte, Ed Soares é o seguinte, nesse momento está sendo discutido entre eles, entre o pessoal, Carlinhos da Pedreira, o pessoal, está a maior ligação aqui, liga, liga para fulano, liga para a secretaria, liga para outro, para que eles votem nesta enquete. Eu disse, que bom, deixa quieto. Não, Ed, você não entendeu que eles vão votar em Carlinhos da Pedreira. Não tem problema, deixa eles quietos, eu não estou preocupado com isso, não. Está certo. Aí depois eu recebi uma ligação, depois eu recebi outra, recebi uma de um camarada que me passou a informação de que naquele momento uma irmã dele tinha votado contra, até para não perder o seu emprego, e votou Carlinhos da Pedreira na cabeça. Depois outra pessoa votou novamente Carlinhos da Pedreira na cabeça. E por aí vai. E alguns funcionários foram obrigados, teriam sido obrigados a votar nesta enquete, para que o nome de Carlinhos da Pedreira chegasse a 80% de aceitação, segundo essa enquete que eu coloquei. Até aí tudo bem, isso é muito normal e natural. Não fosse o fato de que alguém me ligou e disse, olha, descobriram o segredo. Qual é o segredo? Eles vão no seu blog, eles fazem a votação, depois eles apagam o cookie de endereço, que é aquela barrazinha onde você vai acessar qualquer página, você vai ali, apaga o histórico e vota novamente. Certo? Isso dá a possibilidade do cara votar quantas vezes quiser. Então teve gente que votou de Tablet, teve gente que votou daqui de Barreiros, teve gente daqui de Barreiros de trabalho em São José, que votou em São José, cujos IPs mostram que teve diversas votações. E eu estava vendo que, assim, estava acontecendo, se eu for levar uma palavra correta, estava acontecendo uma fraude. Não é louvável falar isso? Estava acontecendo uma fraude para que o nome de Carlinhos da Pedreira aparecesse como a pessoa mais benquista na cidade de Barreiros. Um cara que tem uma rejeição, segundo o próprio PSB, de 81%. Rejeição de 81%. Não é pesquisa minha, não é palavra minha. Eu fiz até duas postagens no início desse ano, apontando justamente isso. Mas eu seria suspeito, né, porque eu sou o blogueiro que Carlinhos da Pedreira e Administração odeia, porque eu mostro verdades e cobro as coisas para acontecer que eles não aceitam. É por isso que eu sou muito malquisto pelos atuais administradores, né, porque eu faço, pelos vereadores, pelos prefeitos, pelos dois irmãos prefeitos, porque eu faço colocações e cobranças contra a administração, para que a coisa funcione. Que deveriam dar graças a Deus por ter uma posição que cobra e sabe cobrar e executar o serviço, coisa que não faz. Tem serviços que eu cobro há anos, desde quando essa gestão fajuda entrou e até agora não foram cumpridos. Tem outras que eu só vou deixar para colocar no momento certo, porque eu sei necessariamente que eles não fazem, que são incompetentes, né, e até quando eu aponto eles também não fazem. Mas vamos e convenhamos. Aí, o senhor Neto Belo, secretário de transportes, que é infelizmente alguém que eu não posso dizer que posso confiar na palavra desse camarada, de maneira irônica, né, e sádica, colocou no perfil dele que se eu tivesse colocado a postagem, deixado a postagem, a enquete até o final, ia dar 80% de aceitação pro Carlinhos da Pedreira, porque ele está trabalhando, amostrando serviço, e por aí vai. Opa! Interessante que ele fala o seguinte, ele fala de 80%. Será que é baseado nos 80% de rejeição que o prefeito tem sofrido esses anos todos, que não consegue recuperar-se? Bom, isso aí é lá com eles, e a consciência deles que não está, como eu posso dizer, tão limpa assim. Aí, quando foi agora há pouco, o pessoal me ligou dizendo, olha, pegaram aquela postagem tua, umas palavras de Neto, Neto Belo, espalharam aqui na rua, imprimiram, espalharam aqui na rua, o pessoal da prefeitura, mandaram os meninos espalharem, e estão aqui na rua Santa Terezinha, estão dizendo que ele está com aceitação de 80%, e que é um cara porreta, e que não sei o quê, que é Carlinhos, é Carlinhos, é Carlinhos, disse, ah, tudo bem, deixa eles se enganarem, e tu tirasse a postagem com medo, não, olha, eu vou ser bem correto, eu tirei a postagem, porque eu odeio falcatruas, eu odeio desonestidade, eu odeio pessoas sem moral, certo, odiar um nome forte, mas assim, eu não gosto, não é louvável, aí das 500 e poucas votações que estavam, descobrimos mediante IP, que 302 votações, 302 votações, vieram do mesmo endereço de IP, olha, olha que bonito, de 500 e poucas votações, 302 votações, vieram de um único IP, algumas votações, 82 votações, vieram de um acesso vinculado a tablet, eu não sei se deve se levar em consideração, mas tem muita gente que está na prefeitura, que usa tablet, né, e alguns de smartphones, olha, que legal, então a gente só sabia que poderia acontecer alguma contrariedade, mas não sabia que eles fossem mostrar para todo mundo ser tão desonestos assim, certo, então, deixa eles se enganarem, então aí, que não sei o que, deixa eles se enganarem, que eu não estou nem aí, certo, gente, agora imagina se eu tivesse feito essa pesquisa, pesquisa, essa enquete, e ao invés de fazê-lo pela, pelo meu blog, tivesse feito pelo Facebook, no Facebook é diferente, porque assim, aparece obrigatoriamente o perfil de quem votou, certo, aí, eu quero que Neto Belo e o pessoal da Prefeitura me explicam uma coisa, como é que de repente ele está com uma aceitação tão grande, e as críticas, são tão fortes, ferrenhas, pesadas, constantemente nas redes sociais, com certeza, muita gente não votou, não se envolveu, não vai se envolver, né, mas, não dá para acreditar, sinceramente, com toda a minha alma, que, as pessoas votaram, é, pro Carlinhos, porque, ele é uma pessoa boa, enquanto pessoa, talvez seja, como administrador, está em uma situação péssima, todos os dias, reclamação, todos os dias, são situações, é, escabrosas, falta de pagamento, atraso de pagamento, é, problemas com o banco, a questão do Santander, que a gente vai voltar a falar aqui depois, é, falta de transporte, é, escola, é, escola degradada, é, escola prestas a, a, a perder, o ornecimento de energia, então, como é que o prefeito ruim, é bom, como é que o prefeito, que funciona de maneira, de maneira errada, é santo, tem alguma coisa errada aí, tá bom gente, mas está explicado aí, de 500 e poucos votos, que nós vimos, pro Carlinhos da Pedreira, nós, podemos constatar, que 302 votos, vieram de um único IP, vinculado à prefeitura municipal, IP, inclusive, fornecer, com internet, inclusive, fornecida pela VivaNet, nada contra a VivaNet, estou fazendo só a citação da coisa, tá bom, mas fica o recado, infelizmente, ainda tem muita gente, sem escrúpulo, que faz uso, de determinadas, situações, para continuar enganando, a população, principalmente, a população barreirense, que é essa população, que eu amo, que eu adoro, que eu amo, eu sou daqui, pô, eu sou daqui, vou continuar aqui, sempre de cabeça erguida, mesmo depois, do que tentaram me fazer, naquele último dia 17, continuo sendo o mesmo Ed Soares, amante e apaixonado por minha terra, gostando de escrever e falando de política, quer vocês queiram ou não, certo? Porque só os honestos continuam com a cabeça erguida, os desonestos, vão de um canto a outro, procurando fazer ciladas, alcatruas, engodos, na tentativa, graças a Deus, sem sucesso, de fazer algumas pessoas, baixarem suas cabeças. Um abraço para vocês, gente, e até mais!